Bom dia Brasil, bom dia Produtor Rural, são sete e meia da manhã pelo horário de Brasília. Hoje é quarta-feira, 17 de agosto de 2016. Dólar comercial valendo R$ 3,19. No cenário econômico, uma pesquisa reforça o aumento da confiança dos empresários no rumo adotado pelo governo para a retomada do crescimento. E um bom exemplo disso vem do nosso agro. Tem um segmento da avicultura, principalmente o pessoal do frango, que quase não aparece. É um pessoal que trabalha muito e acho que até por isso não tem tempo para fazer barulho não. Que é o setor de ovos férteis e pintos de um dia. Esse pessoal exporta para mais ou menos 50 países. Até para a Ásia e para a Europa vai material genético brasileiro de frango. E agora saiu a lideração para exportar ovos férteis e também pintos de um dia para Cuba. Trabalhando quietinho desse jeito, no ano passado, esse segmento de genética de frango movimentou só com as exportações, cerca de 400 milhões de reais. E assim, outros setores do nosso agro também vão gerando riquezas, gerando emprego, renda e segurando a economia do nosso país. E a receita parece que é simples. Acreditar, trabalhar e buscar sempre novos mercados. Essa é a boa luta diária do nosso agro. Vamos em frente. Quer entrar em contato com a gente? Liga aqui no Terra Viva. 11-3131-3719 Tem também o WhatsApp para você mandar um videozinho, uma fotografia da sua criação, da sua plantação. É o 11-942-58-9183 e o nosso endereço eletrônico, primeiraprosa.tvterraviva.com.br Vamos saber como é que fica a previsão do tempo agora? As informações são da Somar Meteorologia. O destaque para hoje, essa quarta-feira, é a chuva que continua no sul do país. A chuvarada chega com grande intensidade no Rio Grande do Sul, com rajadas de vento e risco também de ganizo. Pode cair granizo lá no Rio Grande do Sul. Vá lembrar que ontem as áreas produtoras de milho foram atingidas pelo granizo. No restante do país, a chuva vem em forma de pancadas isoladas. No Nordeste, o tempo permanece seco. E ontem a gente falou aqui no Primeira Prosa sobre uma comissão mista formada por deputados e senadores que iria avaliar a renegociação das dívidas dos produtores. Tinha uma reunião marcada ontem para as duas da tarde. Essa reunião foi cancelada, mas o ministro Blairo Maggi recebeu uma comissão de representantes do Estado do Espírito Santo e reforçou que vai lutar junto ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, para que as dívidas dos produtores sejam renegociadas. A nossa equipe em Brasília está acompanhando essa discussão e assim que a gente tiver a novidade, a gente traz aqui para o amigo. Tá bom? Combinado? Então vamos em frente aqui. E acontece hoje em Minas Gerais o terceiro encontro técnico sobre citricultura. O evento vai falar sobre o greening, que é a grande preocupação do pessoal da laranja. E sobre esse assunto, eu converso agora pela internet com a pesquisadora da EPAMIG, a doutora Esther Alice Ferreira. Doutora, em primeiro lugar, obrigado por atender a gente. Estamos representando o Sindicato Rural aí também. Bom dia para vocês! Bom dia! Bom dia! Então quer dizer que hoje vai ser um dia de muito trabalho aí para os produtores de citros, né? Só nessa região de vocês aí do sul de Minas tem quase 2 mil hectares com citros, é isso? Sim, sim. E essa região é uma região produtora de citros de mesa, é onde predominam plantios de tangerina, da cultivar Poncã. E aqui é um polo citrícola onde o município de Campanha é o principal produtor, mas tem alguns municípios aqui na região, como Três Corações, Cambuquira, Perdões, que também são grandes produtores da tangerina Poncã. Muito bom. Doutora, qual que é a pauta do dia? A pauta do dia dessa edição, né? Que é o terceiro encontro que a gente realiza aqui na cidade de Campanha, é o greening, que já foi abordado nas duas edições anteriores, que é a grande preocupação dos citricultores do mundo, do Brasil e de Minas Gerais também. E uma outra pauta que vai vir na parte da tarde do evento é a comercialização dos frutos, que a gente vai tentar orientar os produtores na agregação de valor, na diversificação, para conseguir mais lucro, mais rendimento nos seus empreendimentos. Muito bom. Vou te falar com o Rafael agora. Rafael, obrigado por atender o Terra Viva também, viu? Rafael, qual que é a importância da presença dos produtores nesse dia de hoje? O mais importante no caso desse evento é para esclarecer os nossos produtores dos riscos que nós todos estamos correndo com a presença e o aumento da presença dessa doença nos nossos pomares. Se nós não tivermos a conscientização de fazer o controle dessa doença, e existe uma forma de controlar, não existe cura, mas existe controle. E o controle tem que ser de todas as partes. Os órgãos do Estado, fiscalizadores, os produtores, o município, todos têm que estar envolvidos nesse controle para que a doença não se alastre e não acabe com os nossos pomares, que são a nossa fonte de renda da região. Muito bom, Rafael. Muito obrigado. Vou voltar com a doutora Esther. Doutora, quer dizer que com relação ao greening, o mais importante mesmo é a prevenção, né? É, uma vez que a doença, o ideal é evitar que a doença chegue ao pomar. E para evitar que a doença chegue ao pomar, uma condição, assim, uma premissa essencial é utilizar mudas sadias. Essa é uma das práticas de manejo mais importantes no controle, no manejo do greening. Deixa eu acessar aí. Estou ao vivo? O Ima está chegando aqui, cumprimentando a gente, participando do evento. Eu comentei que estou ao vivo aqui, participando do Terra Viva. Ele não sabia, peço desculpa por isso. Mas o manejo do greening é muito importante para controle dessa doença. A doença já está presente aqui no município. A gente tem orientado os produtores, você pode perceber que através do Rafael, que é o representante dos produtores aqui no Sindicato Rural, eles já estão bem conscientes da importância do manejo para controlar essa doença e evitar que essa doença se espalhe e traga prejuízo e comprometa a agricultura sul-mineira. Muito bom. Doutora Rafael, então, um bom dia de trabalho aí para vocês, viu? Fiquem com o nosso abraço. Um bom dia e um bom trabalho para vocês. A gente agradece a sua oportunidade de participar do canal Terra Viva. Imagina, o espaço aqui é de vocês, viu? As câmeras do Terra Viva estão sempre abertas para vocês. Muito obrigado. Bom, gente, então, só reforçando, começa daqui a pouquinho esse encontro sobre citricultura no Ginásio Municipal Augusto de Paiva, lá no sul de Minas Gerais, no município de Campanha, tá bom? Então, o encontro é no Ginásio Municipal. Se é produtor de laranja ou quer começar a produzir laranja, vai lá para o Ginásio Municipal, que hoje é um dia cheio de trabalho, lá com bastante informação interessante para você, tá bom? Vamos saber como é que fica o preço da laranja para a indústria, que ela fechou ontem na casa dos R$ 20,14. Laranja de mesa, a caixa R$ 21,42. 7h39 da manhã, pelo horário de Brasília. O Primeira Prosa faz uma paradinha, já já eu volto com mais informação para você. 7h41 da manhã, pelo horário de Brasília, e o Primeira Prosa está de volta ao vivo, para todo o Brasil. E aí, está começando a expo genética em Uberaba, hein? Está chegando já, lá no Triângulo Mineiro. É uma exposição sobre o gado produzido com o apoio dos programas de melhoramento genético. É uma oportunidade de se conhecer os animais de corte de leite com avaliação, aqueles animais com números, né? Acompanharam o lançamento dos sumários de touros melhoradores. E tem também os leilões de gado, com transmissão aqui pelo Terra Viva. A expo genética acontece de 20 a 28 de agosto, no Parque Fernando Costa, em Uberaba. A equipe do Terra Viva vai estar lá para trazer as informações direto para você. O GTPS, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, se reuniu ontem na capital paulista para discutir os avanços e as perspectivas para o setor produtivo da carne. Segundo os especialistas que participaram do encontro, o processo de intensificação da pecuária brasileira, ou seja, produzir mais com menos área, está acontecendo de forma bastante mista por todo o Brasil. Isso quer dizer que tem um grupo pequeno de pecuaristas com alto nível de tecnologia, enquanto a grande maioria ainda investe pouco, o que é insuficiente para continuar, inclusive, na atividade. Olha só a reportagem. A intensificação da produção a partir do uso das novas tecnologias e da adoção de boas práticas no campo é um caminho sem volta para a pecuária brasileira, na opinião dos especialistas que participaram do evento. Mas este processo tem ocorrido de forma muito rápida para um grupo pequeno de produtores, o que pode levar à exclusão de grande parte dos pecuaristas do país. De acordo com dados apresentados no evento, do total de 1 milhão e 700 mil pecuaristas que existem no Brasil, apenas 300 mil operam com níveis satisfatórios de tecnologia. O restante, cerca de 1 milhão e 400 mil produtores, podem ser extintos da atividade devido ao baixo nível de tecnologia que é adotado nas fazendas. E mesmo dentro do grupo de 300 mil produtores que investem em tecnologia, o processo não é heterogêneo. Pelo menos 50 mil pecuaristas alcançam resultados bem acima da média, cerca de 20 arrobas por hectare ano, e já ameaçam os outros 250 mil. Estão produzindo mais carne por hectare, estão tendo mais resultado, e estão abastecendo os frigoríficos cada vez com mais carne. E conseguem adotar as práticas, boas práticas sustentáveis dentro da sua propriedade, atendendo tanto os requisitos ambientais quanto os requisitos sociais de uma produção sustentável. Só que ao fazer essa intensificação, quando a gente olha a velocidade dos 250 mil, ela está positiva, mas muito aquém desses 200 por hora, estariam aí 80 por hora, 70 por hora, e tem um grupo que está a 20 por hora. Esse grupo que está a 20 por hora vai ser excluído no processo. A exclusão dos pecuaristas provoca impactos sociais e ambientais. São famílias que vão ser desalojadas da sua principal atividade e muitas vezes não tem a qualificação necessária para ser absorvida em outras atividades. Tem também a questão ambiental, porque quando o cara está no processo de exclusão, primeiro ele começa a degradar a infraestrutura da fazenda dele, depois ele começa a comer o rebanho, e por último ele acaba tendo um pasto abandonado, muitas vezes passa a fazer uso de práticas hoje condenáveis, como é o caso de fogo, e até mesmo o desmatamento das suas áreas de proteção ambiental e de reserva legal. A missão do setor é conseguir ampliar os mercados da carne bovina brasileira e também formular políticas públicas que possam minimizar os impactos do processo de intensificação da atividade. Como que a gente faz para atrasar esse processo? É aumentando o mercado. Quanto mais carne eu vender, quanto mais demanda eu tiver, mais chance eu dou para esse produtor, inclusive para ele reverter o jogo. A gente acha que é possível fazer isso trabalhando a capacitação e a disseminação de boas práticas. Materiais que a gente construiu, o manual de práticas, o guia de indicadores, para construir no futuro agora um grande programa de capacitação de técnicos para ajudar essa melhoria a acontecer. Olha, nesse encontro aí do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, reuniu só os feras aí, o pessoal que entende mesmo. É gente que tem fazenda, que toca fazenda e que é especialista e estudioso também no tema. E eles falam, viu gente, esse negócio de largar boi alongado no pasto aí, esperando quatro, cinco anos para o boi ganhar peso, isso aí, esse pecuarista está fora do mercado. Esse não tem jeito não. Então tem que conhecer um jeito novo e atual de se fazer pecuária. Então vamos saber agora como é que fica o preço do boi gordo no mercado físico em algumas praças que a Scott Consultoria passou para a gente. Vamos lá. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, no sul do MS, o preço da rouba do boi gordo está estável, R$ 141. No Triângulo Mineiro, também estável a R$ 139. E no Noroeste do Paraná, a rouba do boi gordo em queda, valendo R$ 150. Agora a gente vai voltar lá para o sul de Minas Gerais, porque a repórter Valéria Vilela, de Muzambinho, ela tem informações sobre a importância dos concursos de qualidade de café para ajudar o produtor aí a melhorar a renda, principalmente. Olha só. Qual a importância para o produtor rural de participar de concursos, tanto em nível municipal como em nível estadual ou os nacionais que também estão com inscrições abertas? Valéria, a grande vantagem para o agricultor poder participar dos concursos ele poder verificar em que nível está a qualidade do café dele, mostrar ao mercado que existem excelentes cafés sendo produzidos nas nossas propriedades e a oportunidade para ele aperfeiçoar seu sistema produtivo, visando a qualidade e produção de cafés superiores. Na verdade, no Brasil, todo café é bom. O que tem uma diferença são as pontuações e os paladares que eles conseguem atingir em ponto. O Brasil não produz um café ruim, se você vê na média a produção de café do Brasil, são todos muito bons, né? Tirando algumas exceções regionais, por questão de microclimas, mas a grande maioria dos nossos cafés são de uma qualidade de média para cima, né? Esses cafés, muitas vezes, você perde alguns detalhes dessa qualidade no manejo, não digo manejo incorreto, mas não o melhor manejo de terreiro, onde você poderia estar extraindo desses cafés o seu potencial máximo de qualidade. Normalmente, os cafés cereja que vêm das nossas lavouras vêm cafés de excelente qualidade com um potencial muito grande. Há projetos, não só em Muzambinho, mas na região do sul de Minas, inclusive no Cerrado Mineiro, exatamente para extrair essas pérolas, que a gente chama da joia rara, ou seja, no cafezal, na lavoura, tem grãos que têm uma qualidade superior e diferente aos demais. Com certeza. Inclusive, alguns projetos de algumas propriedades, para selecionar dentro da sua própria propriedade, lavouras com maior potencial para extrair essas pérolas, como você disse. Muito bem, gente. Então, vamos seguir em frente aqui. A gente vai dar a cotação do café agora, ou vamos pular? Vamos para outro lugar? Vamos para o intervalo agora. 7h49 da manhã. Uma paradinha, já já eu volto com mais informação para você. 7h51 da manhã, pelo horário de Brasília. A primeira prosa está de volta. Em 15 anos de funcionamento, o sistema Campo Limpo, que organiza aquele recolhimento de embalagens vazias e defensivas no nosso país, ele se tornou um modelo para o mundo todo. E, nesses anos, aconteceram vários aperfeiçoamentos. Mas o sistema ainda tem muitos desafios pela frente, como, por exemplo, aumentar o resultado da coleta nas regiões mais distantes das centrais de recebimento. A Daiane Andrade e o Paulo Watanabe mostram na reportagem isso aí para a gente. No Brasil, quase 100% das embalagens vazias de defensivos são devolvidas após o uso e descartadas de forma ambientalmente correta. Com as mais de 400 unidades de recebimento entre centrais e postos espalhados pelo país, o sistema Campo Limpo chega desde o pequeno ao grande produtor. Mas o aperfeiçoamento é constante para atender os agricultores que têm mais dificuldades para fazer a devolução das embalagens. O pequeno produtor sempre teve mais dificuldade de locomoção, ele tem mais dificuldade em... Os volumes são pequenos, né? Então, essa é a grande dificuldade, mas como nós damos a oportunidade dele a juntar as embalagens e trazer, nós fazemos a entrega, ele não tem essa dificuldade aí. Então, a gente resolve grande parte do problema do pequeno produtor, que utiliza embalagens pequenas, inclusive. Além de estar cada vez mais próximo do campo, outro desafio do sistema é manter o produtor sempre informado sobre a importância do descarte ambientalmente correto por meio dos programas de educação e conscientização. A gente sabe que tem que manter essa acesa, essa chama, dessa demanda, para que o produtor realmente não relaxe e não deixe de fazer, de cumprir a sua parte. As quase 395 mil toneladas de embalagens de defensivos retiradas do campo até hoje evitaram a emissão de milhares de toneladas de gás carbônico na atmosfera, impediram a poluição do solo, da água e também evitaram uma série de outros danos à natureza e à sociedade. A importância disso aí não só para o produtor rural, eu acho que é para toda a sociedade brasileira, para a preservação do meio ambiente, as nossas manaciais de água, o solo, né? Então, isso é muito importante, eu acho que é uma lei que veio para contribuir para o meio ambiente e nós temos que realmente divulgar e fazer com que o produtor faça esse trabalho que está contribuindo com o meio ambiente. E amanhã, 18 de agosto, é o Dia Nacional do Campo Limpo, hein? Tem várias atividades, inclusive, ao vivo aqui no Terra Viva, falando sobre a importância do recolhimento das embalagens vazias de defensivos. E na nossa dica técnica de hoje, vamos saber como melhorar a produtividade da banana, fazendo o raleio da família da bananeira. Quem explica é o extensionista da Ematera de Minas Gerais, o Juliano Diogo Pereira. Vamos acompanhar. Uma das técnicas utilizadas para aumentar a produtividade da banana consiste na eliminação das plantas excedentes na toceira, através do desbaixo. O desbaixo da bananeira deve ser realizado entre 4 e 6 meses após o plantio e podendo ser repetido por duas ou três vezes durante o ano, deixando apenas três plantas por toceira, sendo mãe, filha e neta. Antes da eliminação das plantas excedentes na toceira da bananeira, deve-se observar aquelas plantas que apresentam maior vigor dentre aquelas da toceira, devendo também observar aquelas plantas que se encontram na disposição da linha de plantio. As plantas que serão eliminadas deverão ser cortadas rente ao solo até chegar à gema de crescimento, onde será feita então a sua retirada para que não ocorra brotação. Para maiores informações, procure o técnico local da Ematera de seu município. É isso aí. E o preço de referência do quilo da banana nanica no Vale do Ribeira, R$ 2,50, banana prata, R$ 1,60. Primeira próxima vai ficando por aqui, vem aí o Bem da Terra. Um agroabraço para todo mundo, bom dia e até o nosso próximo encontro. Até lá.